Atenção profissional da área de refrigeração e ar-condicionado! Você tem mais de dois anos de experiência na área da refrigeração? Você aprendeu a trabalhar na prática e no dia a dia? Mas você não é valorizado e nem reconhecido na empresa onde trabalha ou você que tem a sua própria empresa não pode assinar o PEMOC porque você não tem um diploma técnico em refrigeração e climatização? Você sabia que agora você já pode adquirir seu diploma técnico em refrigeração e climatização sem precisar fazer aulas presenciais ou EAD? Você deve estar pensando, né? Isso deve ser mais um golpe da internet ou diploma falso? Pois não é! O diploma técnico por competência é amparado pela Lei Federal 9.394-96, artigo 41. O diploma é reconhecido pelo MEC e SISTEC e válido em todo o Brasil e aceito no CFT. Se você quer saber como fazer para adquirir seu diploma técnico por competência em 60 dias com o IBQP Brasil, Instituto Especializado na Certificação por Competência, clica e saiba mais!